Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante, não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado. E você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da Palavra de Deus. Contamos com vocês. Graças e paz, amados. Todos bem? Eu creio que sim, em nome de Jesus. O Senhor hoje quer trazer uma palavra ao nosso coração. E eu orava ao Senhor e o Senhor falou algo muito especial comigo. Se eu pudesse dar um título para essa ministração, seria Deus quer ser ouvido. Amados, há um tempo Deus tem falado coisas comigo em relação à oração, despertado algo em mim em relação à oração, e eu sei que o Senhor me deu essa oportunidade hoje para que eu possa compartilhar com você essa mesma experiência, para que você também tenha esse mesmo entendimento em relação ao que é falar com Deus. E antigamente eu pensava assim, que orar era chegar na presença de Deus, estar na presença de Deus, mas abrir o meu coração, dizer para Deus tudo aquilo que eu desejo, que eu quero, que eu preciso, e sair do momento de oração. Não da presença de Deus, mas do momento de oração. E sabe, amados, que Deus, Ele quer ser ouvido. E como funciona isso? E como Deus é ouvido? Amado, o momento de oração não é só quando eu falo, mas quando eu ouço. Sabe, e o momento de oração é ouvir Deus falar, e não só nós colocarmos ali diante do Senhor tudo aquilo que nós necessitamos e desejamos dEle, mas ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Eu quero pedir para os irmãos abrirem em Jeremias 33, versículo 3, que diz assim, Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amados, quando eu li essa palavra, ela saltou no meu coração, porque às vezes, amados, nós queremos saber do nosso futuro, nós que somos seres humanos, às vezes temos dificuldade de viver o presente, a gente quer sempre saber do futuro, ou então, muita gente fica preso, ai, naquilo que já passou, naquilo que já foi, mas Deus, amados, Ele quer estar conectado conosco o tempo todo. E aqui o texto diz que se você clamar, ou seja, se você orar, se você falar com Ele, Ele vai te responder. E muitas vezes, nós não atentamos a essa parte da oração, simplesmente começamos a orar, falar com Deus, e simplesmente não esperamos a resposta do Senhor para nós. E como que o Senhor fala conosco, amados? Pelo Seu Espírito, né? E a Bíblia diz aqui em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho. E quem é um filho amado? É a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e Jesus veio habitar no meio dos homens, se fazendo carne. E hoje nós temos a palavra do Senhor disponível para nós, e temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando Jesus acendeu aos céus, Ele mandou e veio o Espírito Santo, e hoje Ele habita dentro de nós. E com o Espírito Santo amado dentro de nós, nós podemos nos conectar ao Senhor de uma forma sobrenatural. sabe que nós somos os únicos filhos de Deus que podemos viver o trânsito entre sobrenatural e natural. Nós podemos viver as duas dimensões hoje no Senhor, mas como que eu faço isso? Eu preciso me conectar com Deus e ouvir o que Deus tem para dizer comigo. O que Deus tem para dizer para mim, o que o Senhor tem preparado para nós, é o que Ele diz na palavra dEle, amém? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, amados, nós temos essa comunhão, temos que ter essa intimidade com o Senhor, né? Ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Prestar atenção nas direções de Deus, porque às vezes nós queremos deixar a nossa alma falar, as situações nos atrair, né? Olhamos para o natural, às vezes queremos nos conectar com o Senhor, de forma natural, amados. E não é possível, porque o Senhor é um ser espiritual. Deus é Espírito. Então, é necessário que nós nos conectemos com o Espírito do Senhor. Como? Através do nosso Espírito. Que é o que diz aqui em Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, o que o Senhor quer falar para nós hoje? que Ele quer ser ouvido, porque às vezes a gente dá muita atenção para as notícias, para o que está acontecendo no mundo, né? Ah, a notícia de desemprego, a notícia da enfermidade. Mas o Senhor, Ele quer ser ouvido. O que Deus tem para me dizer sobre o meu futuro? O que Deus tem para me dizer sobre as coisas que Ele tem reservado para mim, sobre o meu futuro? Ah, aleluia! Aqui em 2 Coríntios 2,9, diz assim, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a maioria das pessoas faz o quê? Para nesse versículo. Mas o que o Senhor diz no versículo 10? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdadeiramente verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, nós que somos espirituais, amados, temos que discernir as coisas do Senhor. Temos que entender quais são os planos do Senhor para nós. e o Senhor está lá, querendo falar, eu dou o exemplo do meu filho, o Miguel tem três anos, e às vezes eu estou conversando e ele fica, mãe, 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 mãe. Por quê? Porque ele quer ser ouvido. E às vezes eu falo, fala, Miguel. Ele fala, te amo. Aquilo ali já mexe com o meu coração. Mas Deus não é uma criança, amados, ao contrário, Deus tem um futuro glorioso para nós, Ele tem coisas a nos revelar para falar do nosso futuro. Todos nós somos chamados para a grande comissão. Mas cada um tem um propósito, tem um chamado para trabalhar para o reino do Senhor. E como que eu vou saber qual área, qual que é o meu chamado, se eu trabalho nos cinco dons ministeriais, se eu sou do grupo de socorros, como que eu sei? Se eu atuo no Ministério de Socorros, como que eu sei? Tendo intimidade com Deus. Sabe que muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar, ah, não gosto de orar. Ah, ai, orar. Amados, parece que é algo tão individual, mas sabe que a oração, ela é uma comunhão. Como é que você quer ser amigo de Deus? Como é que você quer conhecer as coisas de Deus? A natureza do nosso Pai. Se a gente não nos... Se nós não oramos, se nós não gastamos, investimos tempo em oração com Deus para saber as coisas que o Senhor tem para revelar a nós. Eu creio, amados, que todos aqueles que vivem firmes em oração, que estão em comunhão direta com Deus o tempo todo, nesse momento que nós estamos passando hoje, são pessoas que estão em paz. Por quê? Porque sabem quem é o Deus que nós servimos. Porque conhecem a natureza e sabem porque o Espírito Santo de Deus fala conosco. Porque o Senhor nos mostra as coisas. Amém? Então que nós possamos, amados, nesse tempo, seja qual for o tempo, qual for a situação, que nós possamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus, porque Ele está disponível para falar conosco. Ele quer falar. Ele já tentou falar. Ele sempre tenta falar de muitas formas, de várias maneiras. Ele procura o jeito que você vai entender para falar com você. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu preciso orar, estar em comunhão com o Espírito Santo o tempo todo. Ah, Ana, então você está dizendo que o tempo todo eu tenho que estar lá, trancado no meu quarto, orando em línguas, falando com o Senhor. Há necessidade desse momento, amados, mas comunhão com o Senhor é o tempo todo. Como eu falo com o meu marido, como eu falo com os meus filhos, eu tenho que ter essa intimidade com Deus. Sabe, queridos, uma vez eu falei, e até riram de mim, mas eu peço auxílio do Espírito Santo até para comprar carne. Por quê? Se eu posso pedir auxílio de Deus nas coisas que são, para mim, demasiadamente difíceis, que são impossíveis, por que eu não posso pedir auxílio do Espírito Santo? Para comprar uma carne. Para mim, Ele é muito importante. Então, Ele está em todo o tempo na minha vida. Ele me instrui em todas as coisas. Às vezes, amados, a gente precisa entender essas coisas. Deus, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe quem nós somos, porque foi Ele que fez, e fez com todo o amor. Então, a gente precisa ter esse momento de intimidade com o Senhor. Ele quer ser ouvido. Sabe, amados, perguntar para Deus, Pai, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer? Me mostra, me revela. Eu quero saber. Fala comigo, Espírito Santo. A Palavra de Deus nos dá muitas instruções. Nos guia, na verdade. É uma das formas de nós sermos guiados, mas o Espírito também está dentro e testifica as coisas conosco. Então, amados, que a gente possa fazer dessa forma. Eu dou até um exemplo, que quando eu estava sem trabalhar, eu era supervisora de telemarketing, e ali tinha muita gente, né, que não conhece a Cristo, enfim. E quando eu saí do trabalho, eu orava, falava assim, Pai, eu quero ir, Senhor. Eu quero arrumar outro emprego num lugar assim, porque ela tem muitos perdidos. Eu vou poder falar do Teu nome, eu vou poder trazer a Tua palavra. Sabe, amados, eu usava o meu próprio argumento para dizer para Deus que aquela situação era boa para mim. Até um dia, que o Espírito Santo me tocou, falou comigo, no testemunho interior e disse, você está orando errado. Você não está orando de acordo com o centro da vontade de Deus. Você está orando com o centro da sua vontade. E às vezes nós fazemos isso. A gente começa a orar, fala, não, tal situação eu vou orar. Só que você já vai orar pré-determinado no teu coração o que você quer fazer. Sabe, amados, Deus não interfere no livre-arbítrio, mas Ele quer ser ouvido. Ele quer que nós possamos ouvir os conselhos dEle. Né? E aí eu comecei a orar diferente. Falava, pai, eu quero estar onde eu seja útil para o Senhor. Onde eu vá beneficiar o reino de Deus. Onde a sua palavra vai fluir. Onde eu vou ser útil para o Senhor, pai. É assim que eu quero ser. Eu não sei onde vai ser, pai, mas o Senhor sabe. Amados, olha como Deus é poderoso e superabundante. Hoje eu trabalho na igreja. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar na igreja, porque se você for olhar naturalmente, é o último lugar que você imagina. Por quê? Porque na igreja, normalmente, estão aqueles que já conhecem a palavra, né? Que já tem um entendimento. e não necessariamente precisa o tempo todo de um atendimento como o perdido lá do telemarketing. Mas sabe, amados, que eu tenho sido útil para a obra do Senhor e estou feliz com Deus, porque Ele superou as minhas expectativas, como Ele sempre faz. O Senhor, Ele sempre quer dar o fim que nós desejamos. É o que diz aqui em Jeremias 29, no versículo 11. Diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, amados, que a gente possa olhar com outros olhos a oração a partir de hoje. Se você não fazia isso. Olhar a oração como aquele seu momento com Deus. Como é o momento que você vai poder expor ao Senhor, mas também ouvir o que Deus tem para dizer a você. Ouvir os conselhos do Senhor para você. Porque o Senhor, Ele tem conselhos para nós. O Senhor, Ele tem coisas para dizer e revelar a nós, que às vezes nós, pelo natural, queremos, ficamos focados naquilo que nós queremos, naquilo que é a nossa própria vontade, e não deixamos Deus expor qual é o futuro e o plano que Ele tem para nós. Até porque, Deus, Ele já conhece o nosso futuro. Deus, Ele já conhece, já escreveu todos os nossos dias. E sabe, amados, para nós continuarmos no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus planejou, o que nós precisamos fazer é ouvir, parar e ouvir o que Deus tem para dizer. Porque se nós... A Bíblia fala que tem uma parte que diz que ah, se meu povo me ouvisse, né? A gente não passaria por tanta dificuldade se nós ouvíssemos ao Senhor. E eu tenho muitas experiências com Deus em relação a isso, né? Mas por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que nos instrui e muitas vezes o Senhor me falou algo e eu, ah, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que não. Amados, eu tive um dano muito grande na minha vida por não ouvir a Deus, por achar que era o meu pensamento, o meu intelecto falando, amados. E não era, era o Espírito Santo, o testemunho interior falando comigo, mas eu rejeitei aquela voz, eu rejeitei a voz de Deus e passei por uma situação difícil, graças a Deus, que é misericordioso, né? E que nos sustenta e que nos reergue novamente. Mas, hoje, você pode desfrutar disso. Essa palavra está sendo liberada e eu sei que é para a nossa edificação e é para o meu e para o teu crescimento. E você não está assistindo esse vídeo à toa. Talvez você tenha uma situação que para você parece a pior de todas, parece que você não vai passar, que você não vai superar. E, às vezes, nós falamos religiosamente, ah, eu vou orar. Amado, se entregue mesmo, se renda a Deus e aguarde a resposta do Senhor. Aguarde ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer a você. Aguarde as instruções de Deus. Paulo, eu gosto muito de Paulo, porque Paulo, ele parecia até que conhecia, ele não viu Jesus, né, fisicamente, falando, né, assim, ele não viveu com Jesus, mas ele parece que conhecia muito mais a Deus do que alguns discípulos até. Por que que Paulo conhecia tanto a Deus? Porque ele, a Jesus, Deus, Jesus, né, a palavra, porque ele se conectava com o Senhor, porque ele estava em comunhão o tempo todo. Ele diz, inclusive, que ele falava mais em língua do que os outros. E sabe, amados, que a oração falada em português, ela é muito importante, mas a oração em línguas, amados, ela tem um poder tão grande que ela conecta a gente no mundo espiritual e abre portas até para os dons. Então, como que funciona? Eu falo em português, as pessoas que estão naturalmente aqui me ouvem, como você está aí me ouvindo, né? As pessoas do mundo ouvem o que a gente fala. E no mundo espiritual, como que funciona? Se eu sou um ser espiritual, porque eu sou da mesma natureza de Deus, recriada em Deus, então, para eu me conectar com Deus, eu tenho que ativar o espírito. E o falar em línguas ativa a oração espiritual. Então, quando eu falo em línguas, eu abro portas no mundo espiritual. É como se eu estivesse falando no mundo espiritual, né? É eu falando no mundo espiritual. Então, essa nossa oração nos edifica e traz benefícios espirituais para a nossa vida. Então, se você ainda não fala em línguas, amados, não vai vir um anjo e entrar na sua boca para você falar, não. Você, orando, abra a sua boca e fala, porque a sua, é o seu corpo que fala, mas é o espírito que está ali intercedendo, é o espírito que está ali trazendo a palavra até a sua boca. Então, que você possa se conectar com Deus, que você possa ouvir as instruções do Senhor, entrar diferente no seu quarto, no seu momento de oração, no seu momento de comunhão com Deus, com outro entendimento, esperando o espírito falar, né? Esperando as instruções de Deus para a sua vida. E eu vejo o Paulo dizendo e muitas vezes nas cartas, falando, o espírito me impediu, né? Eu não pude ir. Deus me impediu. Por quê? Porque ele ouvia primeiro as instruções. Porque nem tudo aquilo que parece bom, é bom. Às vezes, aos nossos olhos naturais, é, amados. Mas Deus, ele já conhece o nosso futuro. Deus, ele já escreveu todos os nossos dias. E se você quer cumprir aquilo que Deus já escreveu para a sua vida, assim como eu quero que se cumpra na minha, o que nós precisamos fazer é estar sensíveis e ouvir as instruções do Espírito de Deus. Ouvir as instruções do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Então, se você quiser e obedecer, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, veja que tem aí uma regra, né? Existe aí um princípio para você comer o melhor dessa terra. Porque, às vezes, a gente quer só ir logo para a parte do comer o melhor da terra. Mas a gente não quer dedicar tempo em oração, né? Em comunhão com Deus, né? Sensibilidade no Espírito, fazer um jejum para sensibilizar a carne, ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Amados, e é maravilhoso quando nós fazemos isso, quando nós nos dedicamos ao Senhor e ouvimos a voz de Deus, quando nós conseguimos entender as instruções. E Ele até nos mostra coisas, amados, que nos prepara para coisas que talvez, naturalmente, para a gente não seria tão boas, mas a gente já fica preparado para aquele dia, né? Já aconteceu comigo, eu sou muito apegada a algumas pessoas e o Senhor me dizer algo em relação a elas e dizer, olha, se prepara, porque você vai precisar ficar preparada, né? O Senhor já tinha me dito algumas coisas e aí eu guardo o meu coração, né? Então, o Senhor, Ele nos ama infinitamente e Ele quer sempre nos orientar. Então, Deus, Ele quer sempre ser ouvido, porque se nós ouvirmos as instruções do Senhor, amado, a gente nunca vai se dar mal, né? Eu não estou dizendo que a gente não vai passar por dificuldade, por tribulações, mas eu estou dizendo que nós não vamos nos dar mal, como eu dei o exemplo agora, o Senhor falou comigo, né? Em relação aos meus sentimentos, em relação ao meu apego, né? Em relação à família e aí eu guardo o meu coração, porque o Senhor já me instruiu, né? Então, o Senhor, Ele quer te preparar, Ele quer te instruir, Ele quer falar com você coisas, mas você precisa ouvir, você precisa parar e dar tempo e atenção ao Espírito de Deus, porque se você não fizer isso, amados, a chance da gente quebrar a cara, o português, claro, é muito grande, né? Ore, então, gaste tempo em oração, em meditação na palavra, no falar em línguas, fale em línguas o tempo todo, e eu sei, amados, que Deus vai revelar para você as coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe, mas Ele já vai revelar pelo seu Espírito, amém? Conexão espiritual traz coisas para a nossa vida que ninguém pode entender, amém? Nós nos conectamos com o Senhor e compreendemos as coisas espirituais que para o mundo é loucura, né? Mas para nós é sabedoria divina, é sabedoria de Deus. E eu sei, amados, que Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova estação para a nossa vida e o Senhor tem coisas grandes e poderosas para realizar na minha vida e na sua vida. Mas o que eu preciso fazer? Me conectar com Ele. Eu não posso querer as coisas de Deus, querer ser beneficiado pela palavra de Deus e não ter comunhão com Ele. Até porque, amados, não é só nos beneficiar. Não, amados, não tem nada melhor do que a comunhão com o Espírito. Não tem nada melhor do que a unção de Deus na nossa vida, do que você ouvir Deus falar. Aí alguém chega e fala assim, tenho algo para te contar. Aí você fala assim, já sei, o Espírito Santo já tinha me falado. Já sei, o Espírito Santo já tinha me comunicado. Eu já sei que vai acontecer tal coisa. Tem uma amiga minha que a gente conversa muito em relação a isso, a essa comunhão com o Espírito Santo e o marido dela foi viajar para outro estado e ela é muito assim, muito apegada à família e tudo. E aí o marido dela chegou todo cuidadoso, mas ela em oração, em comunhão com o Espírito, o Senhor falou para ela, olha, seu marido vai viajar para outro país. Então, o Senhor já preparou o coração dela, porque sabia que ela ia ter aquele sentimento de saudade do marido. e aí quando ele chegou, ele ia viajar para esse país e também ia fazer uma viagem para o interior, que era rápida. Ele ia e voltava acho que de uma noite para a outra. E aí ele chegou e falou assim, então, amor, eu preciso te falar. Eu vou precisar viajar, né, para o interior e tal. Aí ela falou assim, é só isso? Ele falou, é. Ela falou assim, não, porque o Espírito Santo me falou que você vai viajar para outro país. E ele falou assim, é verdade. Eu vou mesmo, de fato, viajar para outro país. Então, ele ficou mais aliviado, por quê? Porque Deus já havia preparado o coração dela para aquele momento. Amados, então, que eu e você possamos desfrutar dessa bondade, dessa presença infinita de Deus na nossa vida. Que a gente possa aprender a ouvir as instruções do Espírito, amados, porque nada paga isso. Não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, amados. Se dissessem para mim assim, vamos trocar, eu te dou todos os milhões do mundo e tiro a presença de Deus de você. Ah, amados, na hora eu recusaria, porque para mim a presença de Deus, a unção de Deus, a benção de Deus, que vem de Deus, ela vale para mim muito mais do que qualquer dinheiro do mundo. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar aquilo que Deus tem para mim e Ele tem para você também. Então, que a gente possa nos dedicar a esse tempo de oração, agora de uma forma diferente, dizendo assim, pai, fala, fala que o teu filho ouve. Fala, pai, que eu quero ouvir as instruções que o Senhor tem para mim. Eu quero saber, pai, o que o Senhor tem reservado para o meu futuro. Eu quero, pai, saber o que o Senhor tem para mim, para a minha família. Sabe, amados? que a gente possa entrar nesses momentos de oração de uma forma diferente, mas que a conexão espiritual, ela seja constante na minha e na sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu sei que nós somos abençoados com essa palavra, mas eu quero aqui também falar com aquelas pessoas que de repente estão desconectadas do Senhor, né? Ou que não conhecem ainda, porque a palavra de Deus diz que esse Espírito que fala conosco não é um Espírito, o homem natural não entende, ou seja, aquele que ainda não aceitou Jesus, que não confessou com os seus lábios que Jesus é o único Senhor e Salvador, né? Então, para você receber o Espírito Santo de Deus, para você receber a Jesus, você precisa o quê? Confessar com a sua boca, né? Confessar com os seus lábios que Jesus é o Senhor e, amados, não precisa de nenhum ritual nem nada muito burocrático, não, é só você confessar que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele é o Senhor da sua vida, amado, que o Espírito Santo vai habitar dentro de você, porque você precisa crer com o coração e confessar com a boca. Então, essa é a sua oportunidade. Eu sei que você não está ouvindo essa ministração à toa, amados, mas o Senhor te trouxe até aqui para que você possa desfrutar dessa bondade e desfrutar dessa imensidão de Deus na sua vida, né? De novidade de vida do Senhor. Então, é só você fazer isso. Abra sua boca e diga, Pai, eu reconheço o Senhor, que o Senhor é o único Senhor e salvador da minha vida e eu quero que o Teu Espírito Santo passe a habitar dentro de mim. Pronto, você já é salvo e agora você já pode se conectar com Deus o tempo que você quiser. É só aclamar que Ele vai te responder. Amém? Você vai ouvir o Senhor e o Senhor vai te ouvir e coisas vão fluir e acontecer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? 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 Amém?